Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu e a Mi estamos aqui no Brookhaven, né, Mili? Porque hoje, o que nós iremos fazer, gente? A gente vai fazer usando preto e branco o dia todo. Né, Mili? Exatamente. Ó, eu e a Mi já tinha feito usando tudo rosa e preto. A Mi tinha usado preto e eu usei rosa. E hoje, pra ficar um pouco diferente, Mi, você usa o branco e eu uso o preto. Uhum, tá bom. Então, ó, já vamos começar. Ah, eu já vou pegar aqui uma roupa, gente. Eu quero usar tudo bem preto mesmo. Ó, já vou pesquisar aqui preto. Será que vai? Foi. Vamos procurar uma roupinha bonita, gente. Quero com alguns acessórios, quero alguma coisa diferente. Não tão simples, mas eu acho que também não vou conseguir achar uma roupa muito elaborada, porque a roupa preta é mais básica, né? Roupa preta. Gente, acho que o preto e o branco, os dois, eles não têm, tipo, é, assim, tonalidade. Por exemplo, ó, preto, claro, né, não tem. Que nem quando eu tinha feito rosa. O rosa tinha um rosa claro, então eu podia variar. Esse daqui vai ser complicado. Ô, Mi, você já tá achando alguma roupinha branca? Tô procurando. Eu acho. Eu usei essa aqui, gente, mas ficou meio estranho, ó. Tô testando aqui várias roupas. Essa aqui, ó, seria legal, mas ela tem um pouco de branco. Quer dizer, a maior parte dela é branca, né? Então não daria muito pra usar. Ó, tem um biquíni. Só que eu não quero usar biquíni, eu quero usar uma roupa mesmo. Acho que eu vou usar essa daqui, gente. E na hora de achar a calça, acho que vai ser complicado. Se eu não achar a calça, eu uso um short mesmo. Se eu não achar a short, eu uso calça. Uma coisa, eu uso um vestido, gente. Tem como usar vestido também. Tinha esquecido esse detalhe. Ó, vou ver. Acho que esse daqui não. Eu acho que tem uma calça, gente, que ela é uma calça... Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Essa calça aqui, ela é bonita. Eu vou usar essa, só que aí, no caso, eu vou trocar a parte de cima. E, minha, será que tem comida branca? Ou preta? Não. Eita, gente, acho que... Não tem. Se tivesse, ia ser tão bom. Ia... Acho que não tem. A gente vai ficar passando fome. Ó, gente, eu vou colocar um cabelo. Eu quero colocar um cabelinho, mas ele não vai ser preto, porque eu vou pintar ele de preto. Deixa eu ver. Será que eu pego esse? Esse aqui, ele é bonitinho. Gente, tô careca. Ah, tá. Agora carregou. Ó, eu já vou pintar meu cabelo, gente. Tô com esse daqui temporariamente, só pra eu poder pegar. E deixa eu ver. Ó, óculos, eu não sei se vai dar pra usar, gente. Porque o óculos que eu sei, ele é branco e preto. Se eu achar todo um preto, vai ser bom. Deixa eu ver, gente. É, aqui eu acho que no jogo tem um pretinho. Será? Eu espero, gente. Ó, aqui eu vou pesquisar. Vou pesquisar aqui, ó. Preto. Ai, gente, eu vou usar esse aqui, ó. Ai, não deu tempo de clicar. Agora eu tô procurando um acessório, porque eu quero um acessóriozinho de cabeça. Ó, eu vou colocar um laço. Não, gente, isso aqui com cabelo acho que não vai combinar muito bem, não. Deixa eu ver. Se eu não achar... Eu quero uma argola. Será que tem... Ó, essa argola aqui. A argolinha, ela é bonitinha. Ela tá um pouco estranha. Ela tá, mas tá bonitinha. Vai. Deixa eu ver esse laço. Não, o laço vai acabar nem pegando. Esse daqui. Esse aqui em cima vai ficar meio estranho. Mas tem um que eu vi, gente, que ele é tipo um... Nossa, o que que é? Como luz é essa na frente? Ah, tá. Porque começou a anoitecer e começa a ligar as luzes. É tipo um fonezinho, ó. Isso aqui. Que top. Ó, bonitinho. Agora o que eu vou fazer? Vou pintar o meu cabelo. E ó, gente, tô com bastante cor. Ó, gente, mas agora o que eu vou fazer? Deixa eu pintar o meu cabelo. Eu vou deixar ele totalmente preto. Que, como eu falei, não tem tons de preto e nem de branco. Tem uma menina ali que ela tá escrevendo alguma coisa aqui pra mim. Mas deixa eu ver a sua roupinha. Ó, a roupa da Mi tá inteira. A minha roupinha também. Agora, Mi, vamos pras nossas casas. Eu tô aqui com uma casa no 15, Mi. Vem pra cá. Que na casa 12 é de frente, tem como pegar. Eu vou tentar pegar uma casa, gente, que pinte bastante. Eu lembro que eu usei essa aqui no último vídeo. E eu acho... Eu quero uma coisa mais clean, sabe? Uma coisa mais... Uma coisa mais clean, Mi. Deixa eu ver. Essa casa aqui, ela pinta bastante, mas não por dentro. Eu quero uma que pinte tanto por dentro quanto por fora. Deixa eu ver. Essa casa aqui, ela pinta bastante, gente. Mas ela é pequena. Ou seja... Sobrou essa. Ah, não tem casa boa. Ai, Mi, Mi, aquela casa grandona, toda branca. Você pegou essa casa, mas essa casa nem pinta direito. A Mi pegou essa casa, gente. Eu acho que essa casa, ela não pinta muito bem. Talvez as madeiras. Pinta? Ah, ela pinta bastante, verdade. Pinta bastante. A gente quer usar o... Aqui, ó. É porque eu já usei essa casa, né? Então, eu quero mudar. Eu não quero sempre usar o mesmo. Mas tinha aquela casa grandona, branca. Embaixo daquela casa pobre. Pobre não, da casa simples, no caso, né? Eu, sabe o que eu vou pegar? Eu vou pegar a minha limousine. É verdade. Agora tem os carros, né? Deixa eu ver se fica... Não, eu não quero branco essa limousine, não. Eu quero, sabe o quê? O quê que você quer? Eu quero isso aqui, ó. Um ônibus escolar, Mi? É isso mesmo. Pronto. Gente, eu vou pegar... Deixa eu ver, ó. Pera que eu tô conseguindo spawnar aqui. Pronto. Se eu for fazer, eu vou pegar o carro. Eu acho que eu vou pegar esse daqui. Pera aí, cadê o carro que eu tava querendo? Ah, tá. Esse daqui, que ali é uma limousine, no caso. Porque elas já tem alguns detalhes pretos. E se eu pintar totalmente preto, fica ótimo, gente, ó. Prontinho. Ó, Mi, deixa eu ver. Ó, o carro da Mi ali. E, Mi, eu tive uma ideia. Vamos lá, né? Vamos andar um pouco perto da ilha? Uhum. Bora. Ó, vou colocar aqui o meu tudo no turbo. Turbo. Eita, Mi. Aqui, ó, por aqui tem uma ilha já. Eu vou pegar as crianças, as pessoas aqui. Pera aí, que eu vou pegar as pessoas aqui do ônibus. Levar tudo do meu ônibus. Gente, será que não é medo? Aqui, oi, Mili. Aqui, ó, tô pegando todas as pessoas. Isso. Vem, meu filho. Acho que o pessoal tá pulando, Mi. Vem, 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 vem. Não, tem que vir. Tem que ficar lá, não, né? Vendo colocar o pessoal, sai. Vai continuar. Tem que ficar. Não, quer saber? O que, Mi? Ah, vocês me empurraram. Eu, eu acho. Que audácia é essa? Acho que foi eu, sem querer. Empurra pra lá. Empurra pra lá. Pro meio. Vai com tudo. Mais. Vai, vai. Isso, vai. Pera aí, que eu tô acabando pegando as pessoas, sem querer. Vai, entregada. Isso, vai. Vai mais um pouquinho. Agora, ré. Ó, Mi, vamos lá pra ilha. Me empurra aqui, rapidinho. Só pra mim... É, tá bom. Pera aí, que eu vou tentar voltar. Não quero saber. Vamos pra ilha. Vamos lá pra ilha, então, gente. Porque lá a gente aproveita. Vai ser melhor. Eita, meu Deus. Pera aí, gente. Que eu não tô... Nossa, será que eu consigo frear tempo? Pera aí, ó. Não, não, eu acabei batendo. Porque aqui a gente não consegue andar de carro pra lá. Ó, mas agora vai esperar a Mi. E o que eu vou fazer? Eu vou tentar. Eu tô na ilha. Aqui perto da praia. A ilha, tá. Ok. Ali, gente. Perto da praia. Uh. Ah, me vindo, gente. Eita, meu Deus. Ela acaba batendo o carro. Chega com as crias. As crias. Gente, meu carro sumiu. Ah, quando você pega o barco... Tem duas crias aqui, ó. Vamos lá. Tem duas... Ué. Tem duas pessoas dentro. Só que uma tá off e outra tá vindo. Gente, eu tô conseguindo pular aqui no meu. Nossa, Niki. Deixa eu te dar um colo. Vem cá, vem. Para de pular. Aí, venha. Foi. Pronto. Obrigada. Agora, gente, como fazer? Eu vou pintar aqui. Tadinha, ele não consegue. Eu vou ajudar ele. Calma. Deixa eu ajudar ele. Calma. Calma, Niki. Calma. Ele já conseguiu. Ele já conseguiu. Ó, gente. Agora eu vou pintar aqui de preto mesmo. Já vou andando. E, Mi, você não vai pegar o seu branco, não? É... Já tô com o meu branco aqui embaixo. Gente, tá vendo a minha planinha caindo aqui? Pera aí que eu tô voltando, Mi. Me ajuda, me ajuda. Eu sem querer pulei. Eu percebi. Isso aí vai pra cá. Foi. Aí foi, deu certo. Ô, papai, vou te ajudar. Calma, calma. Calma que eu vou te ajudar. Ai, calma. Ai. Gente, a Mi tá mais caindo que tudo. Pronto. Isso. Tá ótimo. Oi, bom dia. Eu vou colocar uma cade... Opa, bom dia. Deixa eu colocar uma cadeira aqui. Que a gente vai na... O meu filho caiu? Não, ele tá sentado. Ele tá sentado? Ah, tá. Agora caiu. Merece. Vai ficar no chão mesmo. Pera aí. Vai nadando com os tubarões. Tadinha, vai ficar lá com os tubarões. Eu nem conheço ele. Nossa, o menino tá mais caindo que andando. Eu vou pegar sabe o quê? O quê que você vai pegar? Aqui, ó. Vou pegar isso aqui pra me deitar, né? Ai, que presa. A menina, né, de ferro, mas... Para de... Pera. Deixa eu ver aqui. Foi, agora eu consegui. Ah, não vai. Eu tinha ficado presa. É porque aqui não é um lugar. É tipo um carro. Ah, não. Mas deveria. Mas acho que não tem como. Ó, enquanto ali, o menino tá ali aproveitando. E, ó, o menino tá com algumas coisas brancas, o tênis ali, algumas partezinhas. E preta. O quê? Eita, meu Deus do céu. Peraí, Mi, vou te buscar. Ó, mas a gente já ficou aqui na ilha, Mi. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente fazer aqui? Vamos, já sei onde que nós vai. Vamos no mercado. Não, que mercado. É porque a gente tem que comprar alguma coisa preta ou branca. A gente vai pra um... A gente vai num lugar especial que eu fiz. Lugar especial que você fez? É, vem cá. Peraí que eu vou pegar agora uma moto. Vou pegar pro camarote. Né, porque eu só posso usar as coisas pretas aí, ó. Peguei aqui. Vai, Mili. Aqui, ó, pera. O menino vai entrar dentro do ônibus da Mi. Vem, Danami, onde você vai? Gente, eu acho que eu tô cega, mas eu tô enxergando ali muito azul. Muito azul? Então eu também tô enxergando azul. É, então acho que você colocou a cor errada. Calma, pronta. Agora tá enxergando rosa. Não, que rosa, menina. A parte cedota. Tá meio rosinha. Não. Mas, ó, vamos lá. Onde você tá indo, Mi? Aqui, ó. A gente vai pra loja de rosa. Eita, peraí, Mi. Não, zoeira. Sabe onde que nós vai? Hum. Pro mercado. Esse é o lugar especial. Mas a gente já falou pro mercado, você já falou que não queria ir. Não, era só enganação. Ah, entendi. Então, ó, vamos pra cá. Eita. Pronto. Meu Deus. Menina, não rela no meu carro. A menina passou por cima da minha cabeça ali. Mas, ó, vamos ver. Será que tem alguma coisa pra eu comer? Eu posso tomar coca, porque coca por dentro é preta. E coca por fora. Não, porque coca por fora é vermelho, gente. Mas quando você toma coca, ela é preta. Fica passando fome. Eu sou a dona do caixa, vai. Você tem leite, Mi? Nossa, mas eu não vou tomar leite. É leite nem bom. Toma um leite com leite em pó. Ah, tá. Ou açúcar. Tudo branco. Moça, deu 60 mil reais. Pode me dar o dinheiro. Ai, credo. Deixa eu vou embora. É um negócio caro. Não. Eu vou pegar meu leite, sabe? Isso. Eu não gosto tanto de leite, mas, infelizmente, eu vou estar fingindo que roubaram meu carro. Roubaram? Nossa, tem meu carro? Que aliminação? Salta, meu carro, salta. Eu tenho alguém sentado também. É, ele pegou também uma pessoa especial. Ah, entendi. Meu Deus do céu. Agora, o que a gente pode fazer aqui nessa cidade? Ai, trouxe mais gente. Olha aqui. Olha aqui, Niki. Meu ônibus. Peraí, peraí, peraí que eu tô voltando. Vou levar ele pra escola. Vamos levar pra escola. Vamos, peraí. Vamos, vai, vai, vamos. Já sei, Niki, vamos estudar. Tchau. Tchau, moço. Vamos estudar, Niki. Será que eu consigo subir essa escada? Hã? Não dá pra subir. Eu tentei subir a escada, mas não dá pra subir a escada. Tá bom, vamos aqui. Dá sim. Eu consigo com o meu ônibus. Seu ônibus nem vai passar aqui dentro, Niki. Vai sim. Será que passa? Passa? Então vem, Niki, você consegue, Niki. Eu sei, eu consigo. Calma, 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 calma. E... Ai, olha, olha. Quase, quase. Não, sabe o que precisa? Hum? De uma limusine. Limusine faz tudo. Limusine faz, eu acho. Ele nos ajuda. Ele nos traz vida. Ó, ó, é assim, ó, ó. Eu vou pegar alta velocidade e... 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 Ai, calma. Vem, Niki, você consegue. Tô tentando. Consegui! É, só que eu acabo ficando meio preso. Não, calma aí. Calma aí. Aqui, ó, vamos andar com o carro. A minha andando com uma limusine. Pera aí, eu vou pegar minha moto, Niki, porque eu tenho que usar preto. Meu Deus, Niki, eu sou muito boa. Onde você tá? Eu consigo andar. É, tô aqui na quadra. Na quadra? Qual? Eita, meu Deus do céu! Ó, ó. Pera aí, espera aí, eu ia passar. Vamos jogar futebol com... Ai, não vai. Pera aí, acho que vai sim. Não, não vai. Não vai, não. Vamos aqui, ó, vamos aqui. Pera aí, que eu tenho que pegar impulso. É porque o meu só tem uma roda, é meio difícil. Nossa, eu sou muito boa. Niki, vamos comer? Vamos ver se tem comida preta. Acho que não tem mais nada preto, Mi. Hum, hum, que sério. Onde é a mitad, gente? Eu tô aqui no skate. Sabe? Ah, tá, tô indo. Pera aí, que eu dei um giro de 360 graus à toa, né? Nem precisava de tudo isso. Eita. Oi, oi, fale. E que eu tive uma ideia. Diga. Aqui, ó. Passa por aqui, ó. Ah, tá, subi? Ó, ó. Não, aqui, ó. Ui! Será que dá? Eu não sei, eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar virar meu carro. Eita, agora o problema é virar, Mi. É, agora o problema é eu virar, entendeu? Ele tem que virar pra mim. Papi? Não, eu já sei o que eu vou fazer. Ai, como que eu vou sair? Tira o carro, remove. Ai, é, eu já sei o que eu vou fazer, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ó, vou ficar com o meu carro aqui em cima. E eu vou descer, que aí ele vai ficar de lado. Verdade. Pera aí, que o menino vai pegar minha moto. Não, vai não. Ó, 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 ó. Vai, Mi, você consegue? Eu só tenho que ir fazendo a ultra velocidade, entendeu? O que você tá tentando fazer? Eu tô tentando virar ele. Pó. Oita! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu fui pra baixo, eu fui pro chão, eu morri. Tô lá no meta. Gente, eu me fui tentar ali e a menina sumiu. O menino tá vindo com o carrinho de golfe, ele tá descendo, Mi. Ai, calma aí, que eu tô indo aí com vocês. Calma aí. Pronto, e? Ele tá tentando aqui, Mi. Vem, 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 Amílie. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos pegar um, eu vou pegar um carrinho pequeno. Pegar sabe o quê? Pega o carrinho de golfe antigo, ele tem mais branco que o novo. Vai, Mi, pega aí. Deixa eu ver, o menino tá falando nada aqui no negócio. Isso. Aqui, ó. Eu vou conseguir, vou conseguir. Consegui. Foi? Consegui. Ah, é, agora, ó, vamos pegar. Agora vamos entrar dentro da, daqui, ó. Vamos entrar aqui dentro. Pera aí, deixa eu entrar primeiro. Deixa eu entrar primeiro. Tá bom. Uita, o que é isso? Ó. Opa. Ai, socorro. Eu tô conseguindo, o pessoal não tá me... Ah, tocou o Amílie. O quê? O quê, Niki? Eu caí ali. Opa, oi? É, Mi, agora você tem que ir pro lado pro menino caber. Pera aí, que eu te empurro. Pera aí, nosso. Eu te empurro, Mi. Pera, aê. Obrigada, viu, galera? Obrigada. Foi, deu certo? Deu certíssimo. É isso, gente, agora a gente tem que... Eita, pera aí, tem que sair da porta. Pera, que agora eu tenho que... Tentar sair. Eita, Niki. Eu sou o meranhã, o meranhã. O meranhã, eu sou... Meu Deus do céu, o estado do Amílie. Ô, meranhã. Pera aí, Mi, eu vou ver lá de fora. Será que aparece ali de fora? Meu Deus do Amí, vai acabar saindo. Deu certo, deu certo, gente. Meu Deus, é isso aqui. Vai pra trás, mano. Ô, Mi, agora vamos pro... Ô, Mi. Oi, oi. Teleporta pro... Senta aqui no banco e vai pra aquele da casa. Tá bom. Que casa? Não sei, clica em qualquer um. É prédio, né? É, cliquei no prédio. Ah, não vai. Os negócios ficam... Continuam aqui. O quê? Ele continua no... Eu tentei teleportar pra outro lugar, mas não vai os carros. Os carros, eles sumiram? É, eles ficam aqui ainda. Ah, tá. Eu achei que iam com a gente. Eu tô no prédio. Já tá no prédio? Pera aí, que eu tô indo aí no prédio também. Misa, a gente tá conseguindo fazer algumas coisas com algumas coisas pretas, né? E branco. Isso, verdade. Mas você tá ali? Não só preto, né? Eu tô no meio. Vai no meio. Ah, tá. Oi, Milly. Oi. Vamos ver o que mais tem de kit de acessórios. Acho que não tem mais nada, gente. Não tem muita coisa preta nesse jogo, se você for ver. Pois é. Porque você... É, realmente. Não tem muito o que fazer. Você não vai ficar fazendo pra cor. Tem uma pá pra tacar na cabeça da Milly. Não, aí não. Mas essa aí é marrão, né, querida? A parte dela é preta, ó. Marrão. Mas você tá segurando marrão. Tira aí. Isso aqui é cinza, na verdade. As duas erraram a cor. É marrão. Mas, ó, gente. Esse aqui foi o vídeo. Mas você é muito daltônica. Você tá vendo cinza. Eu tô vendo cinza. Mas, ó, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E não esqueçam de comentar as próximas coisas que vocês querem ver aqui no canal. Um super beijo. Tchau, próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, gente. Tchau, gente.